Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu vou te mostrar três funções que com certeza vão facilitar o seu processo de edição no Premiere, fica aí! Olá, seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e também clicar no joinha aí para dar uma força para a gente. Vamos lá, vou mostrar três funções bem legais aí que com certeza vão facilitar o seu dia-a-dia de edição no Premiere. A primeira é o Scene Detect, para você identificar automaticamente os cortes do seu vídeo. Um vídeo aí que caiu na sua mão que você precisa mexer, precisa fazer algum tipo de alteração aí na edição. Então, para não ficar catando os cortes aqui com a setinha para frente e para trás, você clica com o botão direito e vem nessa opção aqui, Scene Edit Detection. Aí aqui você vai marcar a primeira opção, aqui ele vai identificar os cortes para você e vai fazer os cortes também. Você tem mais duas opções aqui abaixo para criar automaticamente subclips ou criar marcações. Para a gente vai ser suficiente somente essa daqui, clique em Analisar e pronto, está resolvido. Ele identificou para a gente todos os cortes do vídeo com a track selecionada e apertando a setinha para cima e para baixo, você consegue navegar corte a corte aí do vídeo para fazer as devidas alterações no seu vídeo. Muito bacana, né? A segunda função é o Looping Automático ou o Remix Tool. Vamos supor que a gente queira trocar a trilha desse vídeo. A gente não quer essa trilha, vamos querer essa trilha aqui. Só que a trilha é maior do que o vídeo. Então a ferramenta que a gente vai usar é o Remix Tool. Se ela não estiver aparecendo aqui, você pode configurar para o seu atalho de teclado. Faz assim, eu venho aqui lá no menu Premiere Pro, venho nos atalhos de teclado e aqui, ela já aparece aqui logo de cara. Essa ferramentinha aqui é o que tem o simbolozinho da música, uma notinha musical aqui. No meu teclado, eu habilitei ela para a tecla Q. Você pode colocar a tecla que você quiser aí. Então com isso habilitado, configurado, basta você apertar a tecla Q. Ela vai aparecer aqui, ela vai abrir essa ferramentinha aqui para você. Basta você ajustar a música automaticamente para o tamanho da tua trilha e pronto. Ajustou aqui. Onde tem essa risquinha branca aqui, é onde tem o corte. O que o próprio cálculo da inteligência artificial fez. Vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Nesse caso ele não está permitindo diminuir mais aqui para ficar exatamente do tamanho do vídeo. Nem sempre é perfeito. Mas a gente consegue fazer o inverso também. Se fosse o caso, por exemplo, de aumentar o tamanho, basta clicar e está aqui. Ele gera automaticamente os loopings. Então essa é uma ferramentinha bem bacana. A terceira função é deletar as tracks vazias que estão no teu projeto. Aqui tem uma pancada aqui para cima e para baixo. A gente vem aqui nessa parte aqui. Em cima do track 1 de vídeo, por exemplo. Escolhe a opção Delete Tracks. Tem essa primeira opção Delete Track. Que você vai deletar somente a track de áudio ou vídeo diretamente. Ou essa daqui. Essa daqui, Delete Tracks. Ela vai te dar a opção do que você quer deletar. Vai especificar as tracks que estão habilitadas aqui para você deletar. De áudio ou de vídeo. Ou deletar todas as tracks vazias de áudio e de vídeo. Então marquei as duas. E ele vai deletar tudo que tem para cima ou tudo que tem para baixo. Pronto. Ficou só. Somente as faixas de áudio e vídeo que estão sendo utilizadas nesse momento. Então são essas três funções aí que eu acredito que vão facilitar bastante aí a sua edição. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de clicar no joinha, compartilhar com seus amigos. E boas edições. Até a próxima.